Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Não Facilite Seu Dia. Hoje, primeiro dia do ano, ou melhor, hoje já é dia 2, mas hoje é segunda-feira, então é o dia que começa, né, a semana. E também começa o novo ano aí, 2023. E já falo aqui também pra vocês que aí vem muita novidade pro nosso canal nesse ano de 2023, tá? Vai ter muita viagem, vai ter muitos passeios, vai ter várias reformas aqui no nosso apartamento também, mudança de decoração. Então tem muita coisa pra esse ano. Já vou pedir pra vocês irem se inscrevendo aí no nosso canal, deixar o seu like que é muito importante. E também deixe seu comentário o que você quer ver aqui no nosso canal nesse ano de 2023 que a gente traz aqui pra vocês. Bom, muita gente me pede aqui no canal, poxa, Leandro, eu queria tanto passar um dia com você. Como deve ser o seu dia quando você não está trabalhando? Trabalhando, pra quem não sabe, quem é novo aqui no canal, eu trabalho em companhia aérea, trabalho na Azul Linhas Aéreas. E hoje é meu dia de folga da Azul, mas não meu dia de folga do trabalho aqui de casa, né? Porque como vocês sabem, eu não tenho secretária do lar, então eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar do Groover, né? Dar um jeito em tudo aqui, também tenho que pagar contas, sair, fazer as coisas, enfim. E acabo fazendo isso nos dias que eu estou de folga do trabalho fora daqui de casa. Então, hoje eu vou levar vocês comigo nessa aventura que eu tenho certeza que vocês gostam. Já vou mostrar pra vocês como que vai ser o nosso dia de hoje. Então, chega de papo, bora pro vídeo! Ó, gente, uma das coisas que eu quero fazer hoje já é mudar aqui a decoração de casa. Como eu disse, hoje é dia 2 de janeiro. Eu sei que pra desmontar, né, árvore de Natal, desmontar enfeite, essas coisas de Natal, é no dia 6 de janeiro. Só que eu já vou aproveitar essa semana porque eu só estou de folga hoje, dia 2. Depois eu só estou de folga no sábado, que é dia 7. Então, eu preciso estar de folga pra poder desmontar tudo. Tenho que lavar também, porque o Groover acaba tendo acesso. Então, não dá pra desmontar e guardar do jeito que está aqui. Então, eu vou fazer isso hoje, né? Então, eu vou desmontar essas almofadas, vou trocar, desmontar a nossa árvore. O ar-condicionado eu também já vou guardar no meu guarda-roupa. Porque pelo que eu vi na previsão nos próximos 10 dias, não vai fazer muito calor aqui em São Paulo. Vai estar numa média aí de 25 graus, mais ou menos. Então, eu só uso o ar-condicionado acima de 29 graus, 30 graus. Porque eu moro, gente, pra quem é novo aqui no canal, eu moro no 18º andar. Deixa eu mostrar pra vocês como o dia tá bonito hoje. Hoje não tá tão quente. Agora, nesse momento, tá fazendo mais ou menos uns 20 graus. Tá sol. Vou até aproveitar pra lavar roupa hoje também. Então, como eu moro bem alto, aqui venta bastante. Então, até 28, 29 graus, eu acabo não usando o ar-condicionado. Tem muita gente que me pergunta sobre o ar-condicionado da Filco, quando vê ele aqui nas filmagens. Então, gente, já falo. Aqui no nosso canal, a gente tem vários vídeos. A gente tem uma playlist falando do nosso ar-condicionado. Sobre quanto a gente gasta, preço, se funciona, se não funciona. Então, corre lá pra ver o vídeo, que os vídeos do ar-condicionado tá bem legal. Ó, gente, uma coisa que eu vou começar a fazer já é organizar todo o meu quarto aqui. Desculpe o barulho da serra elétrica. Porque esse prédio aqui, ó, ele tá pra ser inaugurado. Ó, eles estão começando a mexer com paisagismo. Então, eles estão mexendo com barulhos de serra, sabe? Então, pode ser que apareça aqui no vídeo um barulhinho aí estranho. E eu não vou deixar também essas janelas fechadas hoje. Porque, como eu disse, eu não vou usar o ar-condicionado. Então, pra entrar um arzinho aqui em casa. Então, eu vou organizar aqui o nosso quarto. Eu não vou, gente, tipo, trocar jogo de cama, nada disso. Porque quem viu o vídeo da última limpeza do ano, nós fizemos uma limpeza aqui na nossa casa, né? Uma faxina geral aqui, antes da gente viajar. E quem segue aqui o nosso canal viu que a gente viajou pra Cambuí. Então, nós passamos o Natal lá. Nós ficamos três dias em Cambuí. E o Ano Novo, a gente passou na casa da André. Então, a casa ficou praticamente fechada. Então, ela só tá desorganizada, mas não suja. Então, eu só vou organizar a casa hoje. Vou limpar o que tem que ser limpo. Preciso lavar o banheiro. Isso sim, preciso dar uma faxina lá. E outra coisa, gente. Começou um vazamento bem na minha pia do banheiro. A gente nem tá usando a pia, porque tá pingando bem no meu móvel planejado. E eu vou ter que ir lá na Leroy Melim, comprar o material pra poder tampar ali onde tá tendo vazamento. Eu vou levar vocês na Leroy também. Então, fiquem com a gente até o final desse vídeo, porque tem bastante coisa. Além de limpar a casa, eu também vou lá no Shopping Bourbon hoje. Porque, além de ir no supermercado, que se chama Zafari. Muita gente fala aqui no canal pra mim. Ah, eu vou lá no supermercado Zafari comprar novidades, coisas novas. Porque é um mercado bem legal, gente. Tem tanta coisa lá. Tudo que é de novidade, até produtos importados. Esse supermercado vende, que é o Zafari. Só que ele fica dentro do Shopping Bourbon. E eu e o Kai, a gente tá querendo ir assistir no sábado, o filme do Avatar. Que, né, já tá pra sair do cinema. A gente quer assistir esse filme. E dentro do Shopping Bourbon tem o IMAX. Que é bem perto daqui de casa. Quem conhece o IMAX? Coloca aqui embaixo, se vocês já assistiram algum filme no IMAX. O IMAX, gente, é uma sala de cinema gigantesca. Que a tela vai do teto ao chão, de um ponto da parede ou outro. A tela faz até uma curva, assim. Que é pra você ter o máximo de sensação, sabe? Do filme. É bem legal. O som também é magnífico. Só que a gente não tá conseguindo comprar pela internet. E a gente tá querendo ir lá no Shopping Bourbon pra ver se a gente consegue comprar esses ingressos pro sábado. E é isso. Então, bora pro vídeo. E é isso. Olha, antes de começar a mexer com a sala, né? De tirar essas almofadas de decoração de Natal. Tirar o chale também. Enfim, começar a desmontar aqui. Eu já vou livrar aqui a minha máquina. Porque ontem, quando eu cheguei do trabalho. Porque ontem, domingão, dia 1º, gente. Eu trabalhei ontem lá na Azul. Trabalhei até as 11 da noite. Aí, assim que eu cheguei em casa, eu já coloquei a roupa pra lavar. Agora é cedo. E eu não coloquei pra secar. Porque como tá fazendo um pouquinho de calor aqui em São Paulo, eu não vou gastar energia secando roupa, né? Com espaço pra secar e comer pouca roupa também. Então, ontem eu coloquei pra lavar roupas brancas. Coloquei no modo tira manchas. Que é excelente esse modo aqui, gente, ó. Essa função aqui, ó. Tira manchas. Ela é excelente pra lavar roupa branca. E aí, eu vou livrar aqui a máquina. Pra gente já poder colocar as almofadas, enfim, de Natal pra gente poder lavar. Na verdade, as capas, né? E eu também, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tenho bastante roupa pra lavar. Porque acabou acumulando roupa do Natal. Ano novo também. Ó, tá vendo? Tem bastante roupa pra lavar. Aqui tem roupas coloridas. Então, eu vou lavar tudo junto. Mas tem bastante. Agora, essa daqui eu não sei se eu ponho pra secar ou pra lavar. Vamos ver como que vai ficar o tempo. Até na hora de eu colocar ela pra lavar. Mas, enfim. Vamos pendurar aquela roupa. Pra gente já começar a mexer com a decoração de Natal. Ah, gente, ó. Eu vou pendurar a roupa aqui no meu varal mágico. A gente tem vídeos aqui no canal falando do nosso varal mágico. Gente, é excelente pra quem mora em apartamento pequeno, apartamento da MRV. Ó, começou a serra de novo. Pra quem mora em apartamento da MRV, apartamento pequeno. Gente, é excelente esses varalzinhos aqui, gente. Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Ajuda muito. Primeiro porque ele fica, ó, escondidinho. E aí, quando você quer usar, você só abre ele assim. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo nesse vídeo. Nós vendemos muito, gente. A gente vendeu quase mil peças desse produto aqui. É muito bom mesmo. Todo mundo que comprou, elogiou. A Andrea também comprou. Ela colocou dentro do banheiro dela. Ela tem um banheiro gigantesco. Ela colocou dentro do banheiro dela pra poder ir colocando toalhas pra ir secar, sabe? Quando você toma banho à noite, não dá pra ir pra fora, colocar os dias chuvosos. Ela colocou dentro do banheiro dela, que ficou também bem legal. E também é um produto super baratinho, sabe? Você paga aí em torno de 120, 130 reais. E você consegue pendurar bastante hoje. E aí, quando você tem um banheiro dela, você tem um banheiro dela, você tem um banheiro dela, você tem um banheiro dela. E aí, quando você tem um banheiro dela, você tem um banheiro dela, você tem um banheiro dela. Olha, gente, pra quem não viu o Groover hoje no vídeo, fala assim... Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Já se inscreveram no canal? Já deixaram seu like? Fala assim, ó... Dá like pro meu pai. Esse vídeo precisa de bastante like. Vocês não viram o Groover no começo do vídeo? Porque ele tinha ido fazer xixi. Hoje o Caio tá em casa. Ele vai ficar de home hoje. Primeiro dia do ano. Dá oi pro pessoal. Oi! Ele tá começando a trabalhar agora. Tem bastante coisa hoje pra fazer? Sim. Tem reuniões. Tem reunião? A gente tem bastante coisa pra fazer na rua também. Tem que ir na Leroy Merlin comprar um negócio da Pia. E também tem que ir lá no Shopping Bourbon, hein? Sim. A gente vai mais tarde. Beleza. E a gente aproveita e come por lá também? Pode ser. Tá? Porque eu pendurei roupa no varal e não vou fazer almoço. Geralmente, quando eu coloco roupa aqui no varalzinho, gente, né? No varal mágico, como eu mostrei pra vocês, eu não cozinho, tá? Porque, ó, meu fogão fica bem aqui do lado. Dependendo da comida, né? Fritura, algo do tipo. Aí aqui, como tem essa janela, mesmo com a coifa, a roupa acaba pegando, sabe? O cheiro da comida. Então, geralmente, quando eu lavo roupa e vou cozinhar, aí eu não penduro. Eu já aproveito pra secar a roupa na lava e seca. Mas não é o caso de hoje. Bom, então eu vou começar a tirar as coisas de Natal pra gente poder lavar e as outras começar a guardar. Bom, então eu vou começar a tirar as coisas. Gente, eu vou aproveitar e vou lavar também essas duas fronhas que estavam lá na cama de solteiro, né? No quarto de hóspedes. E vou pôr pra lavar junto com essas capas, né? De Natal. Tem algumas capas aqui que é a primeira vez, né? Primeiro ano que eu vou lavar elas e vou lavar junto com esse chale. É assim que se fala? E ele é todo de linho, sabe, gente? E ele tem essas bordinhas também, ó, de linha. Fala, oi, pessoal. Ó quem tá aqui já, gente. Seu Groover. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô com medo de lavar ela na lava e seca e de estragar. Então, pra isso não acontecer, eu vou programar a máquina pra lavar no... Aqui, ó. No delicado. Tá vendo? Porque daí ele vai lavar, ele vai ter uma agitação menor. Ele vai ficar com um tempo mais de molho, né? Pra poder a sujeira sair. E com isso, menos agitação. Eu acho que aí não vai causar nenhum dano nessas peças, né? Que a gente colocou pra lavar. Aqui eu não vou colocar muito sabão porque elas não estão sujas. Eu tô usando o homo. Eu vou colocar só um pouquinho só. Porque é mais mesmo o cheirinho, né? De ficar ali. E a gente vai cozinhando também. O Groover também acaba subindo em cima também. E, ó, vai levar 50 minutos. Eu vou lavar com água fria. Pra não correr o risco de soltar tinta. Principalmente aquela coxa, né? E vou centrifugar a 600. Pra não centrifugar também com muita força. Pra não rasgar. Enfim. 48 minutinhos. Já tá pronto. E, ó, vai levar 50 minutos. E, ó, vai levar 50 minutos. Preciso colocar as prunhas aí nos travesseiros. Hein? Olha, gente, onde o Groover tá. Bem racuado ali nos travesseiros. Nas almofadas, na verdade, né? E aí? Eu preciso mexer aqui, clica. Hein? Vai ajudar papai? Hein? Tchau. E aí E aí E aí As almofadas que eu tinha são essas três fronhas aqui, que é o que eu vou deixar agora no sofá. E aqueles enchimentos ali, eu vou guardar eles do ano que vem, ou caso eu ao longo do ano venha comprar novas capas, aí eu já tenho os enchimentos pra poder colocar. Aí eu vou guardar nesse saco plástico e vou guardar junto com essas argilas aqui, gente. Esses pacotinhos de argila, dependendo do produto que você comprar na sua casa, sempre vem. E nunca jogue fora, gente. Sempre guarde essas argilas aqui, porque evita dar mau cheiro. Ó, a máquina acabou de terminar as capas. E eu sempre guardo. Aí eu coloco dentro pra poder colocar os sacos também. Eu sei que é bom colocar essas almofadas em saco preto, sacos específicos, mas eu não tenho aqui em casa agora. Então eu vou colocar aqui. Quando eu tiver o saco preto, aí eu acabo guardando, tá? Eu vou colocar aqui em casa e eu errei seu número Mas ainda eu encontrei myself calling in the middle of the night E não há nada que eu posso fazer Eu estou matando para você Eu sei que você sente a culpa Então eu vou colocar aqui Aí eu vou mostrar Bom gente, agora eu vou colocar toda essa roupa pra lavar Tem bastante roupa, lembrando que a minha máquina é de 12kg Então cabe bastante coisa Eu vou deixar ela lavando E aí o que eu vou fazer? Eu vou esperar essas roupas aqui terminarem de secar Que tá praticamente quase seca Tá batendo bastante ventinho Então tá secando rápido E aí o tempo de lavar é o tempo de secar Aí se não couber tudo aqui, porque aqui tem bastante roupa Aí eu vou secar o restante da roupa na lava e seca mesmo As capas que a gente tinha colocado pra lavar Elas já terminaram Eu vou pendurar elas, eu não vou secar aqui na secadora Até mesmo porque elas são bem fininhas e seca super rápido no varal E ali no varalzinho ainda tem alguns espaços E aí eu vou aproveitar o tempo pra poder, como eu disse, colocar essas roupas aqui dentro da máquina Tem muita gente, tanto no Instagram quanto no Facebook e até mesmo aqui no YouTube Que sempre pergunta pra mim Leandro, minha máquina é de 10 quilos, 11 quilos, 12 quilos Como eu sei qual é a capacidade de roupa, né? Que eu posso colocar dentro da minha máquina Porque eu não tenho como pesar as roupas antes de colocar Pra saber que ela tem, né? 10, 11, 12 quilos O que é importante nessas máquinas lava e seca é isso aqui, ó Você pode encher a sua máquina de roupa Mas é importante você deixar, pelo menos, ó Um palmo, né? Da roupa até o teto do tambor Porque se você encher de roupa, isso aqui até o teto Deixar a roupa assim, ó Ela não vai ter espaço suficiente pra na hora que começar a girar, ó Ela cair, né? Como tombamento, né? Cair em cima uma das outras Pra poder fazer a lavagem, né? Então, por isso que é sempre importante Você deixar esse espaço aqui Aqui ainda, gente, caberia mais roupas, tá? Eu poderia colocar mais ou menos até aqui, assim, ó De roupa Tá vendo? E ainda ia sobrar um espação aqui em cima Mas o que eu tenho de roupa é isso Que já é bastante Aqui tem roupa de pelo menos uns 3 dias É o suficiente pra gente lavar Nessa lavagem aqui Eu vou usar o normal Uma hora e trinta mesmo Lavando com água fria Só vou subir pra mil e duzentos RPM E já vou pôr essas roupas pra lavar E aí, só pendurar Bom, gente, vou aproveitar e dar uma olhada também O que que eu preciso comprar Como a gente vai lá no mercado hoje Vou dar uma olhada aqui no meu armário O que que tá faltando Tem bastante coisa Então eu não devo comprar muita coisa lá no supermercado É só mesmo o que tá faltando Aqui, ó, por exemplo, ó Tem um creme de leite Então eu devo comprar mais uns 2, 3 cremes de leite Ó, tem leite condensado Não devo comprar Faridinha de trigo Acho que eu vou comprar mais uma Bom, eu vou comprar mesmo só arroz, né, que tá acabando Feijão não tem mais Açúcar eu devo comprar mais um Batata palha E acho que é isso, gente Óleo Deixa eu ver Ah, preciso comprar óleo Óleo eu só tenho um que já está aberto Azeite eu tenho bastante Só se tiver alguma coisa na promoção Bolo também tenho Devo comprar mais um ou dois Macarrão e pipoca Que também tá faltando Bom, coisas de mercado Geralmente eu não anoto, sabe, gente? Eu vou vendo e já ponho na cabeça E quando eu chego lá Como eu passo em todos os corredores Eu tenho mania de passar em todos os corredores Para o mercado Então eu já sei Batendo o olho No que eu preciso ou não Aqui para a minha casa Pronto, gente, ó Então eu dei já Aquela ajeitada Aqui na casa Coloquei aqui o panetone Para o Caio Poder ver e comer Pendurei aqui Aquelas roupas Que eu tinha lavado ontem E também Os itens de Natal, né As capas, enfim Roupa lavando lá na máquina Já dei um tapa aqui No meu cooktop de indução Organizei já aqui a sala Já tirei todos aqueles itens Que a gente tinha de Natal Aqui também já deixei organizado Que futuramente Põe aqui um ponto de interrogação Ô Dani Então vai ficar a nossa mesa E deixa eu mostrar para vocês, ó Lembrando, gente Que eu já não limpei a casa, tá? Eu só dei aquela organizada Aspirei e tirei pó E olha quanto, gente De caixa que tinha Coisas de Natal Embaixo da cama Sujeira também Lixo, enfim Então tudo isso aqui Eu vou descer Isso aqui são as sacolas Que eu já estou deixando Separado para a gente Poder levar no mercado E para lá também Está tudo organizado Deixa eu só mostrar O meu banheiro O banheiro, gente Eu preciso lavar Ele Preciso, né Dar uma organizada nele Eu não mexi Porque como eu disse Para vocês no começo do vídeo Eu estou com um vazamento Aqui bem na pia Do meu banheiro, gente E é bem nesse cantinho aqui, ó Bem aqui no canto Pelo que eu vi A massa que eles usam, sabe Para juntar uma peça na outra Soltou Então eu vou comprar Essa massa lá na Leroy Merlin Eu vou levar vocês lá E aí eu mesmo Vou tentar tirar Esse vazamento da pia Porque é muito ruim A gente ficar sem pia Já vai fazer mais ou menos Uns cinco dias Ou até mais Que a gente está sem essa pia Aí a gente fica escovando o dente Durante o banho Ou quando a gente não está tomando banho Eu abro o chuveiro Para escovar o dente Porque se usar aqui Molha todinho Essa parte de baixo aqui E vai acabar estragando Essa madeira Pronto, gente Já acabou de chegar Aqui na Leroy Merlin Aqui vai ser uma passada rápida Porque a gente só precisa Comprar o vedante Para a gente passar lá Na nossa pia Onde eu mostrei para vocês Que está com vazamento, né E o melhor lugar Para comprar essas coisas É aqui na Leroy Merlin Aí saindo daqui A gente já vai para o supermercado Mas mesmo assim Eu vou filmar um pouquinho Para vocês a Leroy Merlin Ó gente, o produto que eles indicaram Para a gente Para parar o vazamento Lá da pia É esse aqui, ó Rejunte epóxi Ela falou que ele é mais resistente Ele é como se... Ele é um rejunte e uma cola Ao mesmo tempo, né? Aí ela falou que eu tenho que misturar Os dois produtos juntos E passar logo em seguida Porque depois Que você juntou Ele já seca É meio que instantâneo Aí a gente vai levar Para testar Agora a gente está atrás De uma espátula Para poder ajudar A aplicar o produto lá na pia Ó, a gente vai comprar Esse produto aqui também Pena que a gente está pagando caro R$34,00 Esse daqui Que essa peça aqui É para ajudar A tirar o resíduo Do que ficou lá De cola De massa Enfim Serve também para você Caso você esteja Com vazamento de box, sabe? Para tirar o que estava velho Lá de rejunte E esse daqui É para você passar O rejunte E vem com essas ponteiras aqui Que define o tamanho Que você quer do seu rejunte Maior, menor Enfim Aí a gente vai levar Essa peça aqui também Uma coisa que eu estou precisando Também lá para casa Gente É vaso Só que como meu apartamento É pequeno Então eu precisava de um vaso Que ele fosse grande Mas fino Para que ele pudesse ficar No canto da porta Eu queria colocar ele No canto da porta da sala E também um no canto Do meu quarto Mas é tão difícil Achar Estou procurando aqui Na Leroy Merlin Para ver se acha E aqui gente Tem uma parte de plantas Também super bonito Vocês que gostam De decoração De vaso Planta É bem legal passar aqui Vende orquídeas Porque tem bastante opção E os preços Não são tão caros não Tem aquela parte lá Que eu mostrei para vocês E tem aqui também Que é bem grande O setor O Caio já sumiu Gente Ele vem para esses lugares Ele adora Aí tem certeza Achou? Aí tem certeza Que ele estava procurando O vaso Ó gente Eu queria um vaso Mais ou menos assim Só que ele fosse Mais fino Porque grosso Desse jeito Ele Eu não vou conseguir Abrir a porta Ou então vai ficar Difícil para passar E o legal dele Que não é Parece ser Cimento né Mas na verdade É plástico Tá vendo? E ele acaba sendo Mais barato também Aqui na Leroy Gente Nessa parte de jardinagem Também Eles tem Eles montam né Essas estandes Para você ver Como que ficaria O seu jardim Por exemplo Meu sonho gente É ter uma casa Que lá no fundo Da minha casa Tenha um gramado Uma piscina Bem legal Para que você possa Montar Esses Essas cadeiras Essas mesas né Para você passar O domingão Fazendo churrasco Olha que bonitinho Aqui gente E o legal É que elas são Todas impermeáveis né Então pode chover Que não tem problema Vai sujar Obviamente Mas ela não estraga Esses móveis Também ó Eles A madeira Ela é tratada Que pode ser molhada Também É um mais lindo Que o outro Olha o Caio Já sentado Lá sonhando É assim que você Vai querer O fundo da sua Futura casa? Ai 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 Olha que lindo Gente Isso aqui Não é tão caro Quer dizer É caro Mas não é tão impossível O mais difícil É ter a casa né Para poder fazer Olha que lindo Aqui também Para você fazer No fundo da sua casa Eles até montaram Aqui um tacho Com lenha Para você botar Fogo Num dia frio Olha que legal Olha esse daqui Caio Gente É mais ou menos Assim que eu quero Só que Está vendo que ele ainda É grande assim Ele é grosso Eu precisava dele Nesse formato Só que mais fino Para eu poder colocar Uma planta lá em casa Mas aqui no Leroy Merlin A gente não achou Pronto Já saímos da Leroy Merlin Aí compramos Dois produtos Que vocês viram Gastamos quase R$90 Para poder parar Aquele vazamento lá Tomara que dê certo Pelo menos né Agora a gente vai Para o shopping A gente vai comer Que são quase duas da tarde A gente não almoçou ainda Só o Groover O Groover está em casa E aí a gente aproveita E passa no mercado E corre para casa Bom, a gente já chegou aqui No shopping Bourbon Shopping Bourbon Fica aqui na Pompeia Fica bem perto da Barra Funda Estação do metrô Da Barra Funda E a gente vai parar agora Para comer Aí a gente vai no mercado E depois a gente vai lá no cinema Para ver se a gente consegue Comprar os ingressos Então Bora comer Gente Eu estou aqui na Praça de alimentação E olha que Abriu aqui gente Um Carlos Bake Shop É muito gostoso Os doces deles E olha que Não tem muita opção De comida Pelo menos na minha opinião Nesse shopping É mais lanche Sabe E foi bem legal Que eles abriram É um diferencial né A gente pediu Um Taco Bell Vocês já comeram gente Comida mexicana A gente gosta bastante Do Taco Bell Quando ficar pronto Eu mostro para vocês Ó gente Acabou de chegar Nosso pedido Então são duas pocas A gente pediu Seria nachos Com Não é fritas Mas tudo bem Eu tinha pedido Nachos Veio fritas Com carne moída E molho creme cheese Aqui tem um taco Taco não Burrito né Um burrito Aqui tem os nachos Do Caio Um doce Enfim gente Bastante comida A gente pagou o que 70 reais 60 É 70 reais né Tipo 70 reais Bastante comida Bora comer Ó gente Eu não tinha conseguido Mostrar o do Caio Aquela hora O que que tem aqui Caio Carne moída Queijo Molho de queijo É um molho de queijo né Tá bom E tem bastante comida Ó gente Aqui é o Zafari IP Mercado Esse mercado até que Relativamente Ele é grande A gente gosta dele Porque ele tem Bastante produtos Assim Específicos Sabe Muita coisa importada Também Então é bem legal Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Ó o Caio ainda Ele tá na luta De encontrar o vaso Né Caio Mas ó gente Os vasos são todos Muito grandes Pra nossa sala Infelizmente Não dá Ó podia ser esse de vidro Pro Groover quebrar 88 reais Eu acho que a gente Só vai achar Pela internet mesmo Ó esse daqui Caio Mas é vidro né Não queria nada De vidro gente Ó tá vendo gente Quando eu falei pra vocês Que tem muita coisa Específica Por exemplo Tem uma gôndola todinha Só de cheirinhos Pra casa Que normalmente Em mercado né Tipo Carrefour Você não encontra Vende até incensos Ó Pra quem gosta De incensos Eu não curto muito gente Vocês curtem incensos Coloca Escreve aqui embaixo Que eu quero saber Olha tem velas também Essas velas aromatizadas Nossa que cheiro gostoso Bem legal né Aqui tem uma parte também Gente de louças Bem legal Olha essas panelinhas Pra você poder Sei lá Comprar umas 4, 5 6 dessas Fazer um escondidinho E servir individual Na mesa Num jantar Bem legal na sua casa né Olha esses pratinhos Pra você servir hambúrguer Com fritas 59,90 Cada pratinho Olha isso daqui também ó Pra colocar hambúrguer dentro 49,90 Também tem vários tipos De pratos Cores Marcas Um mais lindo Que o outro Ó tem uma gôndola Aqui só de Louças De comida japonesa R$44 Bem legal né Olha isso aqui Completinho Esse jogo R$104 Ó gente O Caio achou Esses bowls Olha que bonitinho Pra eu poder fazer receita Pra vocês E colocar os ingredientes Dentro deles Ó R$6,50 A cada um Pedir pro Caio Pegar uns 4 Olha que bonitinho Esse daqui também Até pra você servir uma salada Também Como entrada Tá saindo R$19,90 Cada um E tem de vários tamanhos Vários tipos Olha esse que bonito Um bowl pra você colocar salada R$16,70 Bem legal Ó gente Eu tava olhando Esses potinhos aqui Que vocês até me indicaram Pra colocar alimento Arroz Feijão Enfim Macarrão Ó Tem esses potes Mas eu tô achando muito caro É de vidro né R$97 R$47 E como eu e o Caio A gente tá pra ir pros Estados Unidos Esse ano Então a gente vai deixar Pra dar uma olhada lá Se a gente acha Alguma coisa mais barato E a loja gente É incrível E bem grandão Também olha Toda essa parte aqui da loja Tudo pra cama Mesa e banho É bem grande também Parte de cozinhas Ali embaixo tem Coisas pra piscina Jardinagem A loja é bem legal Ó gente Quem assiste os meus Vídeos de faxina em casa Sabe que eu uso O Swiffer né Que eu trouxe lá de Orlando E aqui nesse supermercado Por R$16,70 Você tem o Duster Que ele funciona Da mesma forma que o Swiffer Bem legal né E aqui Pra quem tem Máquina de lavar louças Aqui tem gente Esse sachezinho aqui ó Que é uma essência Pra você colocar dentro Da sua máquina de lavar louças Eu só acho Nesse supermercado aqui E se você não mora Aqui em São Paulo Não tem como comprar A gente vende lá No nosso site Que é o www.faciliteseudia.com Barra loja Lá nós vendemos Todos os produtos Pra máquina de lavar louças E esse produto Você encontra lá Na nossa loja Ó gente Aqui nesse mercado Tem uma gôndola Só de produtos De limpezas naturais Olha que legal Você que tem alergia Tem criança em casa Pet E acaba optando Por esses tipos de produtos Tem uma gôndola só disso A gente tá levando Esse produto aqui Que é da Veja Que é lançamento A Power Nature A gente tá levando ele Pra testar É caro R$21,50 Mas o cheiro dele É bem bom E a gente comprou O refil dele Que vem assim gente Olha A essência Do produto Custa R$11 E acaba sendo barato né Você compra esse daqui Por R$25 Quando acabar Você só usa o refil Que custa R$11 Aí eu vou testar Em casa E depois eu falo pra vocês Olha eu e o Kai Aí a gente encontrou Esse amaciante de roupas Aqui ó Esplêndo Tem sabão dele também Que a gente viu aqui no mercado Mas o sabão Eu não vou levar agora Eu vou levar o amaciante Porque eu achei interessante o preço R$15,90 Vem um litro Mas ele é concentrado Dá pra até 50 lavagens Rende 4 litros Eu tô levando esse de coco E esse aqui toque macio Que é o intenso Eu vou também usá-lo em casa Nos vídeos de limpeza Ou das máquinas Aí eu mostro pra vocês O resultado Se realmente é bom ou não Eu até tenho toalhas em casa Eu vou acabar lavando As minhas toalhas com ele Olha eu falei pra vocês Que eu não ia levar o sabão Mas eu conversei com o Kai Eu vou levar Pra gente poder testar Tanto o sabão Quanto o amaciante Aí ó O sabão 3 litros Pra 48 lavagens Tá saindo R$27,90 E o da Omo Que a gente sabe Que é bom né Tá saindo R$49,50 R$50,00 E esse aqui de 5 litros Já é pra 80 lavagens Nova fórmula Passa um total Contra sujeira pesada Roupa branca E colorida Já esse daqui Tá R$39,90 Só que eu vou levar esse menos Porque a gente não sabe Se é bom né E aí a gente vai fazer O teste lá em casa Gente essa parte de massas Deles também É fantástica Essa massa aqui Dizem que é muito boa Tanto que é a marca do molho Que a gente pegou Tá saindo R$8,19 Eu vou levar ela Pra gente poder fazer Em casa um molho Mas olha isso gente Que fantástica Tem todas as marcas Que você possa imaginar Tem uma parte aqui ó Que vende até taco Que eu passei E é tão difícil Você achar mercado Que vende Ó Aí você só faz o recheio E coloca Os tacos já estão prontos Olha que legal R$21,90 Bem 10 unidades Ufa Conseguimos chegar em casa Tá um calor do caramba Aqui em São Paulo Falei pra vocês de manhã Que eu até ia guardar O ar condicionado Porque eu não ia fazer Tanto calor Acabou fazendo um big de um calor A gente já veio do mercado Vou mostrar pra vocês O que a gente comprou lá A gente comprou bastante coisa legal Coisas que a gente também não filmou E eu vou mostrar agora pra vocês Lembrando gente Que esse vídeo não é um vídeo de compras Tá É só um vídeo mesmo do dia a dia Levei vocês pra ir no mercado Coisas que eu faço na semana Pra quando faltam as coisas aqui em casa Tá O Sr. Groover ó Tá cheirando a sacolinha O que você quer aí? Hein? É? O que você quer? Eu comprei seu DentalTix Ele adora isso aqui gente Deixa eu já mostrar pra vocês Porque ele adora isso daqui ó Ele tá esperando pra poder Comer E... Ó Já tá ali ó Só de olho Deixa eu pegar pra ele Pera aí O que você quer? É? Ó gente Isso aqui pra quem não conhece É como se fosse uma cartilagem Sabe? Que é pro cachorrinho comer Eu dou um desse daqui por dia pra ele Na verdade isso aqui tá até grande Vou cortar no meio Ó Vou dar um pedacinho desse aqui pra ele E ajuda a fazer a limpeza Dos dentinhos Tó Ah eu adoro pai Eu adoro Já correu lá pra casinha dele Pra poder comer Então ó Como eu tava falando pra vocês Isso aqui não é um vídeo de mercado né Então é só mesmo que a gente compra Pro dia a dia O legal desse mercado a gente usar Falei que você consegue encontrar Muita coisa Que você não acha em outros mercados Tipo Atacadão Eu sei que muita gente me manda mensagem aqui Falando assim Leandro compra sempre no Atacadão Que é mais barato Sim Só que no Atacadão Ou então No Açai São mercados que você tem aqueles produtos específicos Sabe Já nesse supermercado Que é o Zafari Que faz muito tempo que eu não vou Até mesmo por causa do preço dele Que nem sempre é tão atrativo Você encontra algumas coisas gostosas Pra você experimentar no seu dia a dia Ó É a marca do hambúrguer Dizem que é muito bom Angus Fazenda Santa Mônica Eu comprei essa caixinha aqui Vem dois hambúrgueres Aí eu comprei duas caixinhas Pra poder fazer lanche aqui em casa Essa noite Só que eu não vou filmar pra vocês provavelmente Pra filmar aqui pro canal Num próximo vídeo Tá gente Experimentando coisinhas de mercado Ó Natchos Loco A gente comprou esses tacos De carne com queijo E esse daqui ó Burrito de costelinha com barbecue E esse também burrito de frango com requeijão Esse daqui a gente vai fazer um vídeo futuro pra vocês Deixa bastante like aqui embaixo Que daí a gente faz o vídeo pra vocês Tá Comprei também ó Esse Essa linguiça de costela resfriada Angus Da marca do próprio mercado ó Zafari Vamos ver se é bom Comprei dois pacotinhos Tava barato Tava barato né Tava R$19 Vem 300 gramas Aí eu comprei dois pacotinhos Comprei esses filezinhos de frango Sassami Achei bem interessante Tava R$19 Vem quase um quilo E ele gente É criado sem antibiótico Sabe Que eles falam que as galinhas São criadas soltas né Em pastos E aí eu comprei Já comprei na verdade De outras vezes Gostei bastante E agora eu comprei novamente Pra poder trazer Até mesmo aqui pro canal também Já da parte de Produto de limpeza Eu não comprei muita coisa Comprei esse sabão Que eu mostrei pra vocês Que é da própria marca do mercado Também Da linha Esplendo Nunca usei Eu senti o cheirinho dele agora Ele tem o sabão Tem o cheirinho de roupa de neném Aqui diz ó Ação total contra sujeiras pesadas Pra roupa branca e colorida Vamos ver se é bom Se for Eu trago e falo pra vocês Tanto aqui em algum vídeo De lavagem de roupas Ou então lá no Instagram Comprei esse amaciante De roupa concentrado Toque macio E esse daqui Que também é toque macio Mas ele é Um cheirinho mais intenso O cheiro é bom gente Vamos ver se realmente Funciona pra roupa Comprei esse veja Pra também fazer um vídeo Pra vocês aqui no canal De limpeza Que são esses produtos Que estão entrando agora Em moda né Tá todo mundo comprando Que são produtos Biodegradáveis né Eles Garrafas 100% reciclável Enfim Que também não prejudica Os pets Não prejudica Os cachorrinhos Os gatinhos Comprei esse refil Também Pra usar Quando esse produto Acabar Achei bem interessante O refil dele ó Você coloca dentro Disso aqui Quando acabar Mistura com água E aí vira esse produto Porque ele gente Acho que Se eu não me engano Custa uns 25 reais Mas esse produto aqui Que é o refil Custa só 11 Então quase Sei lá 3 vezes menos Então vamos ver se é bom E aí eu falo pra vocês Um próximo vídeo Na parte também de Geladeira Que eu esqueci de mostrar ó Eu comprei Um pouquinho de queijo prato Pra fazer o lanche Comprei salaminho Deixa eu até pôr pra cá Pra não ficar junto Com os produtos de limpeza E comprei gente Essa bisnaga Que é como se fosse Uma pomada Só que é de Creme de parmesão ó Queijo parmesão Fundido UHT Nunca comprei Nunca experimentei Aí hoje Como a gente vai fazer Lanche à noite Eu vou usar Esse creme de parmesão Nos lanches Aqui fala Que pode ser Utilizado Em canapés Lanches E também Molhos pra carne Paguei Acho que 16 reais Essa bisnaga E vem 90 gramas Até que vem bastante Comprei também Essa água de coco Integral Que também Faz parte Da linha do mercado Comprei Esse molho de tomate Pra pastas 100% Italiano Aí pra fazer Junto com esse molho Gente Eu comprei a massa Da mesma marca Pra fazer um vídeo Aqui no canal Também A massa Eu já tinha experimentado A massa A massa é muito boa Só que Um molho de tomate Não Então vamos ver Se realmente é bom Comprei óleo Comprei pão australiano Pra poder fazer Com o lanche De hoje Comprei 5kg De arroz Tio João Gosto bastante Desse arroz O preço até que Tava bom Por isso que eu acabei Comprando Porque normalmente Eu compro camil Mesmo Comprei creme de leite Milho Milho Tava barato Tava 2 e pouquinho Cada latinha de milho E essa marca aqui Geralmente é muito caro Tanto que a gente Aqui em casa A gente sempre compra Quero Essa marca Sempre é a nossa Terceira opção Porque sempre Tá muito caro E lá não tava tanto Comprei também Esses tomates pelados Que é tomate Já em pedacinhos Pra poder fazer Em molho Comprei 4 sachês Da salsarete Eu gosto muito Da Quero E da Heinz E agora Eu comecei A gostar bastante Do salsarete Vocês usam salsarete Na casa de vocês Deixa aqui o comentário Que eu quero saber Comprei gente Essa maionese verde Quem não experimentou ainda É uma delícia Pra você comer Com lanche É muito gostosa Essa maionese Da Helmans Eu vi que a Heinz Também lançou Mas o delas Vem cebola Cebola caramelizada Na receita Já o da Helmans Não Comprei uma maionese Helmans Comprei também Um pacotão De queijo ralado Também Da marca lá Do mercado O petisquinho Do Groover Essa batata palha Também Tava a bom preço Porque é da marca Do mercado Um sachezinho De sazon Papel higiênico Essa farinha de trigo Gente Quando vocês verem No mercado Compra Que é da Anaconda E farinha de trigo Premium Geralmente Ela é mais cara Que uma farinha de trigo Da Sol Por exemplo Ou Dona Benta Mas é uma farinha Excelente Principalmente pra fazer Pão Massa Pizza Enfim É muito boa Essa marca aqui Comprei um quilo De feijão Que pra mim Um mês É mais do que suficiente E também Um quilinho De açúcar Porque eu já tenho No armário Agora deixa eu mostrar Pra vocês Quanto que ficou Essa compra toda aqui Essa compra de mercado Que a gente fez Deu 41 itens E ficou Gente 599 reais 600 reais Ficou Essa compra aqui Que nós fizemos Hoje Aqui pra nossa casa Gente Olha onde o Groover Tá No meio Da saconinha De mercado O que você tá fazendo Aí moleque Hein Pra ajudar o papai Guardar as coisas Vamos ajudar o papai Guardar as coisas Aí gente Tava conversando com o Caio No próximo mês Pra compra de fevereiro Eu vou lá nesse mercado Novamente no Zafari E vou fazer uma compra Do mês lá Comprando tudo mesmo Pra nossa casa Igual eu falei pro Caio Se a gente gastou Mil reais Num supermercado Que a gente foi aí Imagina lá no Zafari Vai ficar uns 2 mil reais A nossa compra Só que eu vou fazer lá Porque o mercado É bem legal Como eu disse Se você consegue Comprar coisas específicas A gente achou Muita coisa também Umas travessinhas Ah nem mostrei Pra vocês né Mas nós compramos As travessinhas também Pra filmar aqui Pro canal Até tinha esquecido De mostrar Ah tem outra coisa Que eu esqueci De mostrar também Pera aí Que é importante Comprei essas 4 tigelinhas Pra poder filmar Pra poder filmar Tá aqui 6 reais E não é plástico não Tá É louça Achei bem legal E ó gente Que eu esqueci De mostrar aqui No vídeo Que eu vou fazer Pra vocês Aqui no canal Ó A Flashman lançou Mistura pra pão de batata Apenas 10 minutos De sova Olha que legal Só que uma coisa Que é mais legal ainda Que eu achei Gente Olha isso aqui Para preparo Em máquina Ou manual Se você tem Essas máquinas de pão Igual a minha Quem assistiu o vídeo Aí do panetone Coloca aqui embaixo Eu assisti o vídeo Do panetone Então gente Ó Essa massa aqui Da Flashman Faz na máquina De pão Olha que legal Esse aqui é pão de batata Pra você rechear De catupiry Comer com manteiga Enfim E além do pão de batata Eles lançaram Esse daqui também Ó Mistura para pão australiano Ó Apenas 10 minutos De sova E também Preparam em máquina Ou manual Olha que legal Então eu vou trazer Também aqui para o canal Se vocês deixarem Bastante like aí Nos vídeos Eu vou trazer O vídeo para vocês Para fazer aí Os pães na nossa máquina O que vocês acham E aí como eu estava falando Eu vou trazer O vídeo de supermercado Aqui para vocês E vai ser bem legal Agora Para a gente também Até finalizar esse vídeo Isso vai ficar muito longo Eu vou tentar Lá junto com o Caio Mexer lá no nosso banheiro Agora Porque a gente comprou Lá os produtos Na Leroy Merlin E a gente precisa passar Porque acho que vai Mais de 24 horas Para secar E é muito ruim Ficar sem pia No banheiro Para escovar o dente Lavar as mãos Enfim É uma parte É uma parte Ali do banheiro Muito importante Que é ruim Ficar sem Então vamos tentar Vamos tentar arrumar Ó gente Deixa eu mostrar para vocês É bem nesse canto Aqui ó Que está com O vazamento Eu até cheguei A passar Essas colas De silicone Tá vendo Eu que passei Aqui ó Mas não adiantou Aí eu fui Já raspei né Tirei o máximo Aqui da cola Que eu coloquei Só que não saiu tudo Aí eu vou aproveitar Essa peça Que a gente comprou Que essa daqui É para poder tirar Os resíduos né E essa daqui É para a gente Depois passar A massa Então vou tirar o resíduo Vamos ver o que vai sair aqui Ó gente Eu estava lendo aqui Aqui ele serve Para várias coisas tá Ele serve indicado Para rejuntar Pisos Paredes Quartos Salas Cozinhas Garagens Piscinas Lavanderia Sauna Entre outros Então ele é Próprio né Para água E ele funciona assim ó Essa caixa A gente pagou 54 reais Mas ele vem bastante Do produto E funciona mais ou menos Como o Durepox Sabe o que você está Funcionando aí filho Não tem nada aqui Para você Ele funciona Mais ou menos Como o Durepox Vem uma massa Aqui E vem outra massa Aqui Você tem que misturar Esses dois E aí você vai passar Diretamente Aonde você Quer Rejuntar Ou que você Está com Algum tipo de vazamento Que é o nosso caso Você pode fracionar também Igual o nosso caso A gente vai usar pouco Desse produto Então eu vou abrir ele Só vou misturar a quantidade Que a gente vai usar E aí o restante A gente guarda Caso né Volte a dar o vazamento Novamente Ou a gente precise usar Em outro lugar A gente já tem O produto aqui em casa Bom gente Ó Vou começar a misturar Agora essa massa Só a quantidade Que a gente vai usar Mesmo ali Você acha que está bom já? Uhum Você vai usar o outro né? O outro do dobro A gente está igual né? Uhum As partes Ó gente O epóxi É um produto Muito ruim De De trabalhar Quem mexe com isso daqui Sabe Como que isso aqui É ruim Vou colocar Uma quantidade aqui Pra o Caio Depois só vem acertando Já estou apertando bem Pra ver se já entra Nas Nas frestinhas né? Onde está O vazamento É tipo esse produto aqui Que a gente comprou Na verdade Esse Essa pecinha aqui Olha o acabamento dela Fica bem legal Pronto gente Ó gente O Caio passou É Tudinho aqui O epóxi Agora tem que esperar secar Leva aí pelo menos 48 horas Ele indica aí Ele pede Na verdade até 3 dias Pra que seque bem mesmo né? E aí eu conto pra vocês Num próximo vídeo Como que ficou Se parou aqui O vazamento Da nossa Pia do banheiro Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado muito De ter passado esse dia Comigo Esse dia de folga Aqui em casa De a gente ter ido no mercado Na Leroy Merlin Ter mostrado pra vocês também Um pouquinho do nosso dia a dia Já vai dar 7 horas da noite Já tá escurecendo Agora eu vou tomar o meu banho Fazer um lanchinho E dar aquela descansada Porque daí vem terça Quarta Quinta E eu só tô de folga No próximo sábado Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like Que é muito importante pra gente Se inscreva no canal E também deixa seu comentário Que a gente responde todo mundo aqui Tá bom? Um grande beijo pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau